Fala meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Tem tempo que eu tô querendo ter esse bate-papo com vocês, falar um pouco das ideias novas do que vai acontecer para o canal esse ano, vai acontecer muita coisa bacana, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Eu venho falar para vocês hoje uma questão muito séria, que é esse vírus. Eu não posso pronunciar o nome dele, porque eu tentei fazer um vídeo antes, coloquei ele e nem foi ao ar. Não pode pronunciar o nome do vírus no YouTube. Não sei dizer porquê, mas o vídeo que eu postei antes, ele foi cortado, foi perdido. Então, vamos lá. Esse vírus que tá por aí, já foi falado que é um processo carmico coletivo, mas vamos ter uma visão diferente. Vamos ter uma visão diferente que, tendo a ciência de que é um processo carmico coletivo, vocês já repararam que dentro desse processo carmico coletivo, a gente só tem notícia ruim e mentira sendo espalhada? O que tem de fake news, principalmente relacionada a números e a origem, né? Porque os números não foram passados dos números reais desse problema abertamente, não. Nós temos um vislumbre dos números. Se formos falar com responsáveis, como uma enfermeira chinesa, logo no começo, antes de ter ido para a Itália esse vírus, ela veio e levou a público uma informação totalmente diferente do que era passada no jornal. E, levando isso em consideração, João, por que você tá falando disso? Pra que não deixem assolar o pânico. não, fake news, mentiras, das formas de contágio, do que você faz, do que você não deve fazer. Então, vejam tudo aquilo que vocês podem fazer para se precaver, meus irmãos. Por isso que eu tô falando sobre isso. Lavar as mãos, que é o básico que todo mundo já fazia antes e vai continuar fazendo agora. Ter o álcool gel em casa, a máscara, se for o caso, se você tiver com a suspeita, por favor, use. Por favor, use. Objetos que são passados entre pessoas, se houver a possibilidade de haver um contágio ali, o vírus vive num objeto por três dias. Se eu não me engano, isso foi a última informação da ANS. E eu vi, se eu não me engano, foi no Ministério Público, no Ministério Público, numa propaganda no Ministério da Saúde. Levando isso em consideração, faça o impossível para você se cuidar. Porque se você é jovem, você não vai morrer com o coronavírus. Você não vai morrer com o coronavírus. Mas ele vai estar em você e você, mesmo sem saber por ele estar incubado, você pode estar vindo a passar para alguém que tenha mais idade e prejudicando essa pessoa. Eu, pelo menos, eu me cuidando, eu não vou tomar o leito de alguém mais idoso no hospital que realmente precise, devido a uma falta de cuidado minha. Ou seja, eu não sou uma pessoa por dica, mas balada, festa, qualquer evento social que você possa evitar de ir, não vá. É uma dica. Vocês decidem. Vocês são senhores e senhoras de sua vida. Vocês decidem aonde vão ou deixam de ir. Mas, se forem, vão com cuidado. Evitem a aglomeração. Vamos voltar agora e falar um pouco da espiritualidade. Eu queria deixar esse recado para você, porque, sei lá, como uma pessoa que trabalha com o YouTube, que tem a obrigação de trazer conhecimento relevante à espiritualidade para auxiliar você, conhecimento para você fazer sua reforma interna, evoluir como ser humano, eu quis falar sobre isso para vocês. Atenção. Nesse processo que está acontecendo agora desse vírus, eu já falei o nome dele, já não sei nem se esse vídeo vai ao ar. Todo cuidado é pouco. Agora nós temos uma conjunção que vai acontecer depois do dia 18, ou no dia 18, se eu não me engano. Nós temos todo um processo que vai acontecer em aproximadamente 72 horas, que a espiritualidade está trabalhando. Mas, não levando nada disso em consideração, pensem, todas as potências mundiais pararam para tentar fazer o melhor pela sua população. E não se fala mais de guerra, não se fala mais de conflito, se fala no combate a isso. Ou seja, esse processo kármico mundial fechou os olhos para os conflitos que já existiam. Ou seja, a nossa espiritualidade, que nós conhecemos e a espiritualidade que não conhecemos, está trabalhando para auxiliar no desenvolvimento e na evolução da raça humana. É horrível isso? Já aconteceu na história? Casos semelhantes? Sim. Não sei dizer se foi numa mesma potencialidade, numa epidemia mundial. Acho que aconteceu algo similar, mas em menos escala com o ebola. Mas, nós estamos vivendo um momento onde todo mundo está tendo mais cuidado, está tendo mais fé. pararam os conflitos para tentar fazer a superação desse problema, que é um problema mundial. Espiritualidade está trabalhando. Na pouca sensibilidade que eu tenho, posso dizer para vocês que nossos guardiões, nossos familiares espirituais, todas as falanges de umbanda, estão trabalhando. para fazer um bem maior. Nós não temos a compreensão desse bem maior. Não temos. Porque no presente momento, de repente, por não ter uma compreensão do que é karma, independente da religião, nós não sabemos... Ah, então a resposta para tudo é karma. Não é isso. Tudo que está fazendo aqui é lei de ação e reação. Toda uma energia que foi trabalhada de forma negativa, que foi manipulada para que acontecesse o que aconteceu hoje. Porque, meus irmãos, pensem. Numa culinária exótica, que sempre existiu, por que foi apontado um problema agora? Não me cabe especular em criar para vocês uma teoria da conspiração. O que cabe dizer é que tudo que está acontecendo é horrível, é horrível, mas que está sendo trabalhado por um bem maior. Porque há quanto tempo a gente não vê uma notícia de uma guerra? Desde o primeiro processo disso. Infelizmente, a contaminação, essa contaminação que se iniciou na China, já viajou e fez um estrago na Itália e chegou aqui no Brasil, ela precisa ser controlada através, primeiro, da informação, do cuidado que você tem com você mesmo, da consciência de se cuidar para que você, mesmo que não corra risco de um óbito, você não tirar a oportunidade ou o leito de alguém num hospital que precisa. Então, entendo, meus irmãos, o recado que eu quero passar para vocês é espiritualidade está trabalhando de uma forma que nós compreendemos e de uma forma que nós não compreendemos, porque a visão do espiritualista, pelo menos do meu ponto de vista, a opinião do João é que a gente tem uma visão limitada da realidade, porque nós não teríamos a compreensão da totalidade. Então, na visão do João, tudo está sendo trabalhado. Vai demorar um pouco? Vai demorar ainda alguns dias? Vamos colocar dias para não criar um alarde. Mas, todo cuidado com você é pouco. E todo o processo de envio de energia para ajudar o todo, também é bom. O último vídeo do canal foi uma oração, que eu estava instruindo um grupo e no final da instrução eu passei essa oração, que é uma oração umbandista, para estar vindo a auxiliar o todo nesse momento. Então, meus irmãos, toda a oração que você puder fazer para auxiliar energia enviada para o auxílio aos nossos familiares espirituais e a todos os espíritos do bem que estão trabalhando para acabar com esse processo, toda a oração é bem-vinda. E digo mais, se você é médium, se você ainda não tem um contato com a espiritualidade, um grande diferencial para que você tenha contato com a sua espiritualidade é se colocar à disposição. Se colocar à disposição é aproveitar toda a oportunidade que você tem de ser útil. Sejam úteis, meus irmãos e irmãs. Tentem fazer, no mínimo, da forma que vocês acreditam, tirar um minuto, dois minutos, três minutos por dia para fazer uma oração pedindo para que haja a superação desse problema mundial. Meus irmãos, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.